O estritamento da cooperação parlamentar entre Santo Tomé, Príncipe e Timor esteve no centro destas audiências separadas, concedidas aos partidos MLSP-PSD, ADI e PCD. A questão do parlamentar, que é o centro da visita do presidente do Parlamento Nacional de Timor, é claro que abordamos a questão da cooperação a nível parlamentar. Nós temos um acordo de cooperação estabelecido entre os dois parlamentos e claro que a questão do estritamento e do reforço desta cooperação foi discutida e foi amplamente debatida. Foi apenas um encontro que dizia que o senhor presidente da Assembleia de Timor concedeu-nos e nós aproveitamos essa oportunidade para, enquanto parte da Assembleia Nacional de Bancada Parlamentar, agradecer às autoridades timorenses pelo apoio solidário que nos vem dando e tivemos a oportunidade de transmitir ao senhor presidente da Assembleia aquilo que nós, enquanto bancada parlamentar, fazemos para dar sustentabilidade ao governo e muito mais do que isso, enquanto bancada responsável, a nossa ação fiscalizadora, a ação governativa, portanto, os expedientes legislativos que temos estado a fazer para dar uma melhor arquitetura ao funcionamento do país, portanto, é verdade que não fazemos sozinhos, fazemos em articulação com as outras bancadas, com os outros deputados, depois das discussões que nós, tradicionalmente e regimentalmente, temos estado a ter a nível das comissões especializadas e não só. Além disso, com a ação democrática independente, foi discutido também questões ligadas ao petróleo e possível apoio de Timor na fiscalização das eleições que se avizinham. Tendo em conta que vamos entrar numa fase das eleições, é tudo bom. Tendo em conta a experiência que Timor já tem na eleição da Guiné-Bissau, nós também pedimos que nos ajudasse a fiscalizar também as nossas eleições aqui em Santo Meio. Falamos de questões várias, desde o petróleo, falamos de petróleo, da sua experiência na área de petróleo, a nossa cooperação entre Santo Meio-Príncipe e Timor-Leste. Eles também felicitaram pela ajuda que Santo Meio-Príncipe deu enquanto estiveram na luta. Durante estas audiências em separado com os três maiores partidos do país, o presidente do Parlamento timorense, Vicente Guterres, fez-se acompanhar de alguns deputados e funcionários da Casa Parlamentar Timorense.